Eu tô com muito frio, eu tô com muito frio, eu estou agasalhado, eu estou agasalhado e eu estou, eu estou é isso aí, eu estou um pouco sonado, tô levemente sonado. Já falei pra vocês, mais pra frente eu vou fazer uma série, uma série de vídeos contando a minha experiência com a redução gradual de remédios, de tarja ao contrário do branco. Eu não sei, não pode falar nada aqui, a gente tem que se policiar, né? Vamos lá! É, tá frio aqui dentro do quarto, hein? Sabe quantos graus está? É, não é agradável, 17,1. Mas menos um pouco, vai cair pra 16 e alguma coisa lá. O recorde foi 11, 11, mas faz muito tempo. A gente faz mais de, faz uns 14 anos atrás, chegou a 11 graus dentro do quarto. 11. É, mas eu era novo lá, eu deixei, eu deixei bêbado. Mas vamos lá, o que a gente vai revisar hoje? Feve Gourmã. Da onde? Feve Gourmã da Guerlain. E você é o Peter Pan. Mas tem que falar em português. Então é Feve Gourmã da Guerlain Peter Pan. É isso, né? Tá bom. E a mulher do sapo é a rã. Peter Pan, rã. Rã. Não é, né? Porque tem rã macho também. Isso é tudo pra enrolar, sabia, né? Vocês sabem que é, né? Pinguei meu remedinho porque no frio me ataca. Me ataca, fico atacado. Remite é ruim. É complicado. Mas tá bom. Por exemplo, de cheiro tá ótimo. Fazer as contas aqui. Cinco horas. Cinco horas e... Não. Quatro horas e cinquenta e nove minutos. É isso aí. Vai dar cinco horas agora. Já. Cinco. Cinco horas. Passou. E... Tragui. Guerlain. Feve Gourmã. Vocês têm que pensar o seguinte. Se não chegar nos 60 mil, eu vou ter que ficar... Eu não fico nem olhando quantos inscritos têm. Mas eu sei que não chegou. O que eu estava falando? Não esqueci. Não esqueci. Você tem que pensar o seguinte. Chanel. Dior. Guerlain. Todas elas têm a sua linha. High Ends. Não é? Então, se não chegar nos 60 mil, eu vou ter que revisar toda a linha Les Exclusives da Chanel, que não tem tantos, né? Maison Dior. Maison Dior. Maison Dior tem. Tem. Já tem bastante. E... La... 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 La Matière. Da Guerlain. Vou fazer o quê? Vou ter que revisar tudo isso. Né? E... Esse aqui é dessa coleção mais cara da Guerlain. O mais caro aí por ml, se você pensar, é o Chanel. Tá? Depois aqui, eu acredito que é o Guerlain e depois é o Dior. Mas o Dior vem 250 ml, né? No grande. E o Chanel vem 200 e o outro vem... Vem 200 também o Guerlain. Eu acho que tem de meio litro também, hein? Eu acho que tem Chanel de meio litro. Eu acredito. E aí, se você parar pra pensar, os extratos da Guerlain, 50 ml custa mais caro que muito nicho por aí. É mais caro que a boagem. Você pega aí um Jubilation 40, pega Interlude 53, que são extratos, é o extrato, né? Não sei o quê, mas vem 100 ml. E quanto custa? 500 dólares? Eu acredito que o Guerlain tá mais do que isso, se não for isso, e vem só 50, tá? Então, aí que você fala, ah, eu vou comprar um vento, mas é isso porque ele é caro. Compre um extrato do Guerlain, pô. É um, tá aí, entendeu? Tem aí, você pode comprar tranquilo. É perfume que vende no shopping. Não o extrato, né? Não a coleção Rayane, mas o Lom Ideal, o Abirruge, os Guerlain. Não é? Então, você fala, ah, eu não quero Guerlain. É muito, todo mundo tem acesso, né? Mas os estados são mais difíceis de pessoa ter acesso do que uma boagem, por exemplo. Eu acho que já chega num patamar assim próximo a um Roger Dove, na minha opinião. Né? Vai chegar perto, sim. Mas vamos lá, né? Vamos, não tô falando de um Jag Leve, não tô falando de um Hot Lux, não tô falando desses. Tô falando dos mais, não, dos parfanzinhos ali tradicionais. Scandal, danger e sei lá. Vamos falar de que que é? Ferguma, tá aqui, peraí. Esse perfume aqui eu vou fazer, eu vou falar, é mais fácil falar o que você colocaria numa panela que você vai entender sem precisar comprar. Entendeu? É fácil. Porque vai ser um problema. Eu falo, vai ser um problema pra você achar amostras de Guerlain dessa linha lá de Alamatiá. Não vai ser fácil. Ah, eu quero extrato, eu quero iris, pá. Você não vai achar amostrinha pra facilmente da linha. Não vai, não vai. Mas como eu sou uma pessoa velha e tenho os meus meios, eu consigo, né? Eu consigo. Eu sou uma pessoa de confiança, entendeu? Então as pessoas abrem exceções. Que bom, que bom. Se você passa na sua mão o Ferguma, você vai sentir... Põe na panela aí, põe na panela. Chocolate do padre, Nestlé. Pega aquele chocolate em pó do padre e coloca numa panela. Aí você coloca laranja cristalizada. Sabe aquelas frutinhas que tem no panetone? Aquelas frutinhas verdes, laranja. Pega essas frutinhas e joga também, junto com a laranja cristalizada. Aí, pode jogar também a massa do panetone. Joga também a massa do panetone. Pode colocar também algo com cheiro meio... Não. Então, no começo você vai fazer isso que eu falei. É o chocolate em pó do padre, junto com fruta cristalizada. Meio amarga, laranja amarga. Joga ali e sente. Chocolate com a fruta cristalizada, com uma pegada meio panetoneizada. Olha, deixa o rapazinho aí fazer o trabalho dele. Ele adivinha, eu acho. Como eu já falei, quando eu acendo a luz desse quarto, ele deve falar... Agora eu vou ferrar com esse cara. Isso aí já é um esquizofrênico. Eu acho que estou me perseguindo. Tem pessoas me olhando por dentro do lustre. Eles ficam me observando pelas frestas da janela. E aí o que vai acontecer? Depois de uns 20 minutos... É gourmand? É. Tem esse cheiro meio chocolate em pó. polvilhado e meio panetone. Engraçado. Não é o chocotone. Por mais que tenha o chocolate aqui. Mas então é um chocotone junto com o panetone. E aí depois de um tempo, você já começa a sentir baunilha. Baunilha charoposa. Não é aquela baunilha vagal. Não, não. Baunilha boa. Aquela orinha gostosa, sabe? Que não é extremamente doce. Aquela coisa sintética. Aquele açúcar de etiomaltol caramelizado. Não, não é aquilo, não. É uma baunilha boa. Baunilha boa. Boa do meu coração. Porque não é do meu Brasil, né? Não é do Brasil esse perfume, né? E aí sabe o que você tem? Que eu acho que vai ser a base, a base de tudo. É baunilha e tonca. Tonca. Amendoado, sabe? Uma amêndoa meio adocicada, meio... Que tem o perfil olfativo, ou olfativo de tonca. É isso. Comarina. É isso aí. Você tem esse amendoado adocicado, meio... Meio até um heliotrópio, meio levemente acerejado. Uma cerejinha, mais pra amêndoa da tonca. É isso aí. E pronto. Você não precisa ficar pensando em muita coisa a mais, não. Deixa eu ver aqui. Ah, é V, né? Que eu falei. Tá. Agora deixa eu cheirar. Porque V eu já tô vendo aqui. É. É uma tonca muito boa, né? É uma tonca boa. Você quer ver uma tonca boa? Eles descontinuaram o tonca imperial, né? Só que aí foi pros extrato. Tonca farápia. Número. Você sabe, né? Isso aí é caro. Mas é... Eu não vou dar dica. Eu já falei que é bom, né? Depois eu reviso. Depois eu reviso. Depois eu reviso. Mas é isso. É chocolate em pó com fruta cristalizada, laranja amarguinha, também cristalizada, adocicado. Joga um açúcar de confeiteiro em cima de tudo isso. Aí depois de um tempo você joga um pouco de baunilha e depois de uma amêndoa. E fica aquele cheirinho docinho, amendoado, gostoso, de tonca, de baunilha, de chocolate em pó e de panetone. É isso. Talvez... Eu pego, talvez, de leve, assim, um cheio de castanha, uma coisa assim, acastanhada. Aquela moça tinha, ela tinha um cabelo castanho, ela era castanhada. E é isso. E é isso. Talvez, vai. Talvez, talvez, um lamba de leve. Mas o papel principal é o que eu falei, tá? Projeção e longevidade. Longevidade eu vou dar médio-baixo e projeção médio-baixo também. É o mínimo que a gente pede, né? É o mínimo. Porque não é barato. Porém, tem muita coisa que pode substituir, né? Mas, sei lá, se você quer falar que você é um cara extremamente malandro, e que você usa Tom Ford. Depois eu vou contar, porque aqui já passou muito tempo, 15 minutos. Depois eu vou contar a última da vendedora do shopping. Mas você tem que assinar. Assinar, não. Você tem que se inscrever no canal. Pra me ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Só quero 100 mil, não é pra dinheiro. Não quero dinheiro. Não quero dinheiro. É só por toque mesmo. 100 mil. Pra plaquinha do YouTube. Aquilo ali que tá atrás de mim. Tem um valor 300 trilhões de vezes maior e tá aqui. Eu não tô nem aí. Quer dizer, lógico que eu tô. Imagina. Autografado por ele. Quem é ele? That's just waste. That's just waste. Some things we never team. Toca pra caralho. Tá? Mas é isso aí. Eu quero só a plaquinha do YouTube. Pra 100 mil inscritos. E fazer live de noite, andando de carro pra lá e pra cá. A gente pega o que? A gente pega o Camaro. A gente pega a Mercedes. A gente pega a Corvette. A gente faz o que? Só pra ver a reação. Isso é legal, hein? Passar na frente das menininhas de Mercedes. Depois a gente passa de Corvette. Depois a gente passa de Camaro. Depois a gente acha um Fiat 147 e passa. Mas como eu tô acostumado, eu sei que elas ignoram qualquer um. Porque elas pensam. Nossa, que vontade disso. Mas eu vou fingir que eu não tô nem aí pra mostrar. Que pra mim é comum. Eu já tô até enjoado de ver isso aí. Eu tenho tanto. Ah, é isso aí. Eu ia falar alguma coisa a mais, hein? Ah, da mulher falando da Tom Ford pra mim. Ai, meu Deus. Ela veio falar que a Tom Ford tinha materiais que vinham do não sei o que. Que a Tom Ford era exclusiva. Eu falei, isso faz parte da Estilauder. É um conglomerado que tem a mesma matéria. Ai, eu falei. Ai, eu não tô aguentando. Eu vou provocar. Falei, eu vou provocar. Ai, eu mandei uma do tipo, sei lá, meu. Eu nem sei qual foi a casa. Mas agora como se fala assim. Sabe, tem um perfume. Você fica falando de Tobacco Vanilla aí. Você fica falando desses Vanilla Sex. Que coisa horrorosa que o Vanilla Sex, hein? Que cheirinho ruim. Tem cheiro de amoníaco misturado com urina de gato. É isso. Urina de mendigo, de gato, de cachorro, junto com... Jornal e amoníaco. Isso aí joga um pouco de açúcar em cima, assim. E baunilha. Ah, por favor, vai, meu. Por favor, vai. Por favor. Aí ela falou... Eu falei, olha o preço dessa porcaria. Eu falei. Ela, ai, mas isso aqui você tá levando um Tom Ford. Um Tom Ford. Não é um Tom Chevrolet, como você gosta de Corvette Camargo. Não é. É um Tom Ford. É um Mustang. Não é. Ah, olha. Não, ela não falou. Isso é eu que tô brincando. Mas ela falou, você tá levando um Tom Ford. Eu falei, mas grande porcaria que levar um Tom Ford. Aí eu falei. Falei, por exemplo, você pega um âmbar, por exemplo, da Rania Jay. Ela já me cortou falando, eu conheço. Falei, você conhece? Fala algum perfume desse aí. Mudou de assunto. Nunca ouviu falar. Olha, eu não tô sendo filho da mãe. É que as pessoas começam a ser muito. Entendeu? Ser muito. Vem com aquele nariz empinado, falando bobagem. Falando... Ah, eu não aguento. Eu não aguento, sinceramente. É até bom que assim, eu ensino a pessoa um pouco, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu passei o Vanilla Fatale e o Vanilla Sex, um em cada braço, só pra ver. Eu não conhecia nenhum dos dois. Passei por curiosidade. Achei uma porcaria os dois, entendeu? Mas preferi muito mais o Vanilla Fatale do que o Vanilla Sex. Ela veio já me interrompendo, falando um monte de bobagem, falando papinho de vendedor achando que eu ia cair. Entendeu? Que nem quando o cara falou, ah, porque esse perfume aí da... O que que era? Eu não vou nem lembrar. Da Dolce & Gabbana. Acho que era o Intenso. Dolce & Gabbana Intenso. É. Não tô falando de Light Blue, não. Acho que era. A mulher veio falar que era uma madeira cultivada pela Dolce & Gabbana durante não sei quanto tempo, que eles inventaram uma madeira. Olha isso, cara. Aí eu... Mas eu acabei, né? Com esse argumentinho pra querer vender pros moleques e os moleques não compraram. Porque eu não aguentei ouvir isso. É enganação, né, pô? Ah, é o saco de outro, meu. Imagina. E é isso. É, só, sem mais nada pra falar. Foi o que eu falei, ela calou a boca, falou, fica à vontade. Eu falei, eu tô à vontade. Mas é isso aí. Se inscreva no canal, comenta alguma coisa, deixa o like, compartilha e se inscreva pra gente chegar a 100 mil inscritos, por favor. Né? Porque é muito conhecimento dessa cabeça sensacional, bem feita. Eu tô dando muito conhecimento, você tem que pegar pelo menos a inscrição, né? Só.